Seja bem-vindo a mais um Café com Jesus, com muita alegria, viu? Que bom que você está participando desse canal todos os dias. Não esquece de inscrever aí no canal, de dar o seu like e compartilhar também com seus amigos e irmãos. O Café hoje, Jesus oferece para nós o texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 7 ao 10. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, Por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que devia, fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, Dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devimos fazer. Veja bem, somos simples servos. É, a mensagem que Jesus traz hoje é o seguinte, somos simples servos. Você como pai, mãe, esposa, esposa, cristão, como católico, enfim, como cidadão também, Somos simples servos, porque nós temos obrigações e deveres, exatamente. Nós temos obrigações e deveres. Aquilo que são nossas obrigações, deveres e responsabilidades, Não devem ser motivo de mérito. É isso mesmo, motivo de reconhecimento e aplausos para alguém dizer, Obrigado por você ter feito o que deveria ter feito. Isso mesmo. Deve acontecer o contrário, fala Jesus. Precisamos ser corrigidos e alertados, chamados à atenção, Quando não cumprimos nossos deveres, nossas obrigações. Eu não tenho de ser aplaudido, porque faço a minha obrigação, o meu dever de padre. Você não tem de ser agradecido, nem exaltado, porque faz a sua obrigação e seu dever de pai, Sua obrigação e seu dever de mãe, de avô, de avó, suas tarefas de mãe. Você não deve ganhar troféu, porque vai todos os dias trabalhar. É nossa obrigação cumprirmos a nossa responsabilidade. Vivemos numa sociedade onde a exaltação do ego, onde tudo que merece troféus e prêmios, é o mais importante, não é verdade? Vivemos numa sociedade assim. E quando, na realidade, o mais importante é cumprirmos nossas responsabilidades, Nossos deveres e obrigações, sem esperar nada em troca. Somos simples servos, servidores. Somos apenas servidores daquilo que devemos fazer. É importante ter essa consciência, porque nós, como cristãos, como discípulos, enfim, também como católicos, devemos agir com simplicidade e humildade, cumprindo a nossa missão na família, na comunidade, na sociedade, enfim, no mundo, mas sem expectativa de recompensas, regalias, promoções, lugares de destaque. Servir com simplicidade, mas crendo na fecundidade do trabalho, do serviço que está sendo realizado, na humildade, mas sendo cumprido. E com isso, quero, nesse momento, convidar você a colocar diante da presença de Deus, toda a sua vida, a sua missão como pai, como mãe, ou esposo, esposo, se você é solteiro, colocar toda a sua vida diante da presença de Deus e nesse compromisso de colocar com simplicidade, com humildade, com alegria, de estar sempre servindo, fazendo o bem, procurar sempre fazer o bem com simplicidade e humildade, sem ficar assim esperando recompensa. Porque quando você fica esperando e, às vezes, não vem, o que acontece? Você fica deprimido, fica doente, fica revoltado, com raiva. Então, não, faça tudo no espírito da gratuidade. Isso, com simplicidade, humildade, servindo para o bem de todos, sem esperar recompensa. Colocamos e pedimos a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora do Sorriso e de Santa Teresinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho.